é isso aí ainda não cabe no nosso orçamento 994 ainda não cabe no nosso orçamento a gente ir pra fernando de noronha mas se a situação melhorar e a gente conseguir fazer uma caixinha pra isso com certeza a gente vai é pegadinha é pegadinha é pegadinha é pegadinha se inscreve beijo vai chama mais um amiguinho chama papai se inscreve todo mundo que sacanagem o cara se desinscreveu A leve venda não dá fora, velho. Putz, grila. Não, galera. Mate, Gil. E aí, galera? 50 mil aventureiros. 50 mil aventureiros no Brasil, rapaziada. E não para. Rapaziada, tamo junto. É isso aí, todo mundo lá. 50 mil. Galera, isso dá um adrenalino que vocês não têm noção. É isso aí.